Vamos agora para a parte de experiências profissionais. O que é que você coloca de experiência profissional do seu currículo? A primeira coisa e o principal erro que o pessoal comete é o... O pessoal coloca isso aí em ordem contrária. Como assim, Diego, em ordem contrária? Me explica. Veja bem, é comum a galera começar colocando... Ah, estudei no primário em tal local, depois fiz o ensino médio em tal local, fiz a graduação em tal local e aí me enviei em tal local. Não, não e não. Assim como na experiência profissional você vai destrinchar isso de trás para frente, quando a gente fala sobre a sua experiência acadêmica é a mesma coisa, de trás para frente. Do mais atual para o mais antigo, para o mais atual para o mais desatualizado, enfim. Para o mais novo, para o que você acabou de fazer, para o que você fez aí há mais tempo. Então vamos editar isso aqui. Primeira coisa, eu vou apertar o shift, vou deletar esses elementos e vou fazer uma cópia do elemento que eu já tenho nesse meu texto. Pressiono alt, 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 segura e desloca. Ótimo, ele já fez a cópia, a gente já posiciona ele aqui. E eu vou colocar aqui, por exemplo, o que é que eu fiz? Por exemplo, pós-graduação, MBA, graduação, enfim. Você coloca o que é que você fez. Embaixo a gente pode fazer uma cópia aqui também, olha aí. E vamos botar o nome da universidade, né? Então, alt, segura. Só solta o alt quando realmente fizer a cópia, beleza? Vem aqui na ferramenta de texto e vamos trocar. Vamos botar aqui, ó, Universidade Federal de Pernambuco, FPE. Você pode botar ela assim, grande. Ou você pode escrever realmente o nome todo. E aí você vai ter que fazer o quê? Aumentar a sua caixinha de texto. Então, você aumenta a caixa de texto e reduz de seguida o tamanho da fonte. Então, Universidade, sei lá, aqui, ó, Federal de Pernambuco. E aí eu vou chegar, seleciono tudo aqui e reduzo a minha fonte para poder caber e organizar aqui dentro, beleza? Depois eu posso reduzir minha caixinha e fazer o ajuste necessário aqui de posição. Pronto. No que eu fiz isso, eu já consigo o quê? Organizar em seguida as demais coisas. Então, em vez de estagiário, eu vou botar aqui, graduação. E, normalmente, se você ainda está fazendo a graduação ou se coloca o seu tempo previsto para o término, então você pode chegar aqui e botar graduação ou pós-graduação ou mestrado ou MBA, enfim, o mais recente. E aqui embaixo você vai colocando os demais, o que você acabou. E aqui embaixo você coloca aqui as opções mais antigas. Ah, vou botar meu primário. Não, por favor, não precisa botar o primário, né? Então, você pode até deletar essa opção aqui. Opa, está tudo selecionado. Vou pegar aqui essa partezinha aqui e vou estar deletando. E você pode estar colocando aqui as opções mais antigas. Ah, botei graduação, depois onde foi meu ensino médio. Se você já terminou a questão da graduação, não coloque onde for seu ensino médio, tá? Nem precisa. Você já pode botar lá pós-graduação, só isso. Não precisa você falar da sua experiência anterior a ela, não precisa. E coloque aqui a data, tá? Então, a data prevista para término também é bem importante. Então, vamos pegar essa fonte aqui, vou fazer uma cópia, coloco aqui em cima. E toda vez eu estou me lascando para fazer essa cópia, né? Eu estou soltando o alt antes. Então, Diego, por favor, vamos colocar aqui a data prevista para término. Ah, Diego, mas eu faço engenharia, eu não sei, não vou acabar nunca. Coloque o que a faculdade diz. Olha o pulo do garraço, não precisa. Ah, vou botar em Natal dia, a data prevista para término. Então, normalmente a gente coloca aí data prevista para término, sei lá, e você coloca aí segundo semestre de 2018, 2019, 2019.2, pronto, sei lá. Botei aqui, vou expandir a minha caixa até para poder estar aparecendo e maravilha. Então, eu terminei aqui, ó, graduação, data prevista para término e a universidade que eu estudei. Então, maravilhoso, o cara já colocou aqui. Fica aí agora com vocês, coloquem a graduação, se é mestrado, se é doutorado, o que for. Montem essa estrutura aqui abaixo e agora, depois que a primeira está pronta, fica fácil, né? Você pode chegar aqui, ó, deleta esses elementos e aí pega tudo isso. Como é que eu pego tudo isso? Pressionando o Shift, tá? Então, eu vou clicando aqui, clica na segunda, clica na terceira, clica na outra. Pressionar Alt e faz uma cópia. Pronto. Agora ficou fácil, você já pode chegar aí e estar editando como você quer, beleza? Em seguida, eu quero falar com vocês sobre essa parte aqui, ó, softwares, ferramentas, o que é que você domina. Isso é muito importante você colocar no seu currículo, mas também com estratégia. Então, na nossa próxima aula, vamos falar sobre isso. Valeu! E aí